Gente, já tô aqui me arrumando pra ir ali no bolinho da Lívia, como eu falei pra vocês, da Lívinha E eu vou filmar lá pra vocês, vou terminar de me arrumar aqui E eu vou mostrar pra vocês também depois o look que eu vou Já são duas e pouco, começam as três horas, é só um bolinho, gente Mas eu vou levar vocês comigo e daqui a pouco eu volto e mostro tudo pra vocês Tchau Gente, tamo indo pra festinha agora, eu e o irmão, fala o irmão E a gente vai filmar lá um pouquinho pra vocês Tchau Tchau Já estamos aqui na festinha Vou mostrar as meninas pra vocês Eu só peguei uma mão Ah, mãe Vai comer todas as balas, né Que linda Tá animada pro bolinho, né Ah, Lívinha, quantos anos, Lívia? Ela não sabe quantos anos ela tá fazendo Quatro, faz assim, ó Quatro Aí chega no próximo, ninguém vai jogar Quatro anos já Que legal, né Aí o cara tem que subir lá e falar Tem que botar uma cadeirinha pra ficar nisso, né Hum, que fofo É, porque você tá tomando comida de rabo, né, mano Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Tudo É, é pir, é pir, é pir É pir, é pir, é pir É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, Tim, Bolívia Pim обotou Que gostoso! Bom gente, agora já é fim de tarde Tá escuro o vídeo, né? Desculpa a gritaria dos meus vizinhos Mas foi uma tarde muito legal com meus amigos Foi o aniversário da Livinha Livinha, sua linda, parabéns pelos meus 4 aninhos Foi o meu aniversário também da Laura Minha gostosa, 3 meses E é uma delícia, né gente? A gente tá com os amigos Se divertir, dar risada, não tem preço Por isso que eu não filmei no mês do aniversário da Laura Porque ela tava mó galera Eu podia ter filmado, ia ser legal Mas como a gente tava lá confraternizando Mais um mês da minha princesinha Eu não filmei, sabe? Eu só consegui tirar as fotos E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do meu final de semana Se você gostar dos meus vlogs Eu peço que você me acompanhe Porque sempre vai ter muito vlog aqui pra vocês sobre minha vida Me dê dica de coisas que vocês querem ver Me dê sugestões de vídeos, tudo Tá bom, gente? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que é amanhã Amanhã tem vídeo É! Então eu vejo vocês amanhã Não esquece do meu like E se você não for inscrito Se você não for inscrito Se inscreva aqui no canal Espero vocês amanhã Tchau! Tchau!